Ouvir meus amigos aqui do canal games imperdíveis vem que o youtuber tal que nós vamos para mais um game aqui no canal Vamos aproveitar a febre que está no momento o hype né cara do momento que é o jogo stray né cara O jogo stray, o jogo de gato, o jogo de gato que está dominando aí o mundo dos games cara O jogo que me encantou cara, a primeira vez que eu vi aí uma gameplay eu me encantei e fiquei imaginando Poxa até hoje ninguém nunca jogou esse game cara, esse jogo é um jogo bom pra caramba E do nada, do nada começou aí a aparecer várias postagens falando que o stray viralizou, que o stray chamou a atenção E estamos aqui pra aproveitar esse momento pra dar nossa homenagem ao jogo Esse jogo aqui é o Cat Simulator, pra mim ele é um stray de pobre, ele é um pouco similar né cara Não vamos comparar aqui na quesita de gráfico não, mas sim no quesito de simulação de vida de gato Que é o que o stray tem pra gente, mas ele lá tem muito mais coisas, tem mistério, tem suspense, tem aventura Tem muita emoção no jogo cara, é um game que com certeza tivesse condições de entrar ali pro canal Mas enquanto não tem, vamos jogar um mais humilde né Vamos aqui de macho, vamos escolher aqui um macho E aí temos várias coisas né, como por exemplo recompensa ali Precisa assistir recompensas Nós temos ali né cara, até o level 10, você pode, ai vem o meu nível ali né, você pode começar uma família Quando a gente tiver no nível 10, a gente começa uma família E aí tem vários itens aqui na tela né cara, tem como você ganhar moedas assistindo o vídeo Que não vamos fazer isso agora no momento E aí você pode ver que do lado também tem um simulador de esquilo, se a moda pega né Mas é isso, vamos lá com o nosso gato Que nome que eu vou dar pra esse gato hein cara Não sei que nome eu vou dar pra esse gato Vou colocar o nome dele de Yellow tá galera O nome desse nosso gato vai ser Yellow Vamos lá Yellow Tem um gato dessa cor aqui também tá galera Por isso que eu coloquei o nome de Yellow Vamos ver se vai carregar algum anúncio cara Meu medo entra no anúncio aí véi Coloquei, deixei ligado o Wi-Fi pra poder não dar problema né E o problema galera é eu pegar o áudio sem querer cara Esses jogos aqui eu tenho medo desses jogos Porque pode ser que eu clique sem querer na tela cara Onde tá o microfone né Sempre dá problema de microfone cara Eu pego sem querer a parte do microfone Vamos tentar não tocar no microfone aqui E se der um problema no microfone Vocês já sabem que foi o Tael que sem querer colocou o dedo Colocou a mão em cima do microfone Mas é isso galera Aqui ele ataca, tá vendo? Tem as garras dele Aqui ele dá aquela visão de gato né Aquela visão esperta de gato Vocês tão vendo? E aqui tem as missões Provavelmente do gato ali Esse daqui eu não sei se ele corre Deixa eu ver essa Ah é o salto dele Beleza é o salto Olha só como é que é legal o joguinho Sempre quis trazer esse jogo pro canal cara Então é a primeira vez aí que estamos trazendo ele aí Tira a bolinha daqui E aqui temos uma missão né A gente tem que caçar um rato Que da hora Temos que caçar um rato Então aqui temos o mapa E o fazendeiro ali né cara Esse jogo é muito top cara Vale muito a pena vocês jogarem aí Eu recomendo pra quem gostou do hype Do Street né Aí tá Como a gente é novo no game A gente precisa caçar um rato cara Aí vocês podem ver que tem vários inimigos Tem um rato lá galera Tem um rato lá ó Eu acho que ele não corre ainda né Acho que ele não corre Aqui temos Um gato comendo cogumelo Esse é fitness hein É um gato fitness O que é aquilo que ele tem Tem um mapa né Cara eu vi um rato aqui cara Vocês podem ver que tem aranha Tá vendo ó Tem inimigos tá galera Aranha Ó tem aranha ali Tem um coelho Mas a gente quer um rato O rato tava por aqui ó Um rato ali ó Só que eu acho que tem que ir De acordo com o animal né cara O animal tem que ir devagarinho Pra não chamar atenção Do rato Olha o rato lá ó Eu acho que ele é de nível 1 né cara Eu acho que dá pra matar ele né Já que é o nível 1 Vou tentar matar esse rato Ele correu véi Vamos pegar ele Toma 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 Ele quer brigar comigo Olha lá véi Achei que ia morrer mano Achei que o rato Achei que o rato ia bater no gato Aí Jesus precisa voltar mesmo Porque Já não tem mais nada pra Acontecer de estranho nesse mundo Dá a pensar mano Um rato acabar com um gato Mano Aí tem alguma coisa estranha nesse mundo Aí só falta o alienígena invadir né Bom A missão de caçar o rato foi né Agora a gente tem que Mano Muito legal esse jogo galera Recomendo muito Temos que encontrar essas Que que é isso cara Encontre moedas Será que aquilo lá brilhando é né Ele não corre ainda tá galera Ele só salta Vocês podem ver que ele salta Mas ele não tem aquela parte de corrida ainda Deve ter algumas missões Olha lá um guaxininho Tem que tomar cuidado com os inimigos Tem muitos inimigos nesse jogo Tentar pegar aqui a moedinha Jurava que eu tinha pegado a moeda Mas acho que eu não peguei não Olha lá a moeda tá lá ainda E como é que faz Ah Deu um bug parece né Então a gente tem que procurar galera Explorar o cenário Pra ver onde estão as próximas moedas Porque tem bastante moeda por aí Provavelmente Vamos lá E tem que tomar cuidado com os inimigos Temos ali o guaxininho E temos aqui o alimento né Ele come maçã Um gato comendo maçã É o que tem né Temos que sobreviver de alguma forma Ele precisa comer a todo momento Tem o ovo ali também E nós temos que E tem que beber água também Olha só como é que é uma simulação De vida real mesmo É um stray cara É um stray de pobre Vamos usar uma aranha ali É um stray de um jogo de simulação de gato Jogo de gato Eita lasqueira Bugou feio hein Um jogo de gato Olha mano Bugou mano Tá a porta menor Caraca Achei galera O jogo muito divertido Cara Mano Se viralizar Trago mais pra vocês Hein galera Tem muito jogo aí Que vir Ai caraca Tem um gancherim Corre 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 Caraca Mano Carre Vou morrer Corre Caraca Tem um gancherim Pegando Tem um gancherim Me atacando Galera Caraca Botou pra correr A gente tá lá Eu não sei Se tem como bater De frente com ele Não sei o level dele Me deixa aqui em paz Seu miserável Deixa eu pegar minha moeda Aqui em paz Eu só quero cumprir Minha missão Eu não quero Treta com ninguém Aqui Eu acho que tá Faltando duas Né galera Tá faltando duas Hein Deixa eu ver aqui Que o gato tá precisando Tá precisando de comida Tá precisando de água Mano Pior que eu não sei Onde tem água aqui Vai morrer de sede E vai morrer de sede Galera E eu vou ter que Priorizar a água Agora Eu tenho que ver Onde tem Ah lá na frente Deve ter água Olha lá Caraca Tá muito longe Vamos lá Será que se saltar Vai mais rápido Ele não deve correr Deixa eu ver Ele não corre ainda De acordo com o mapa Tem água por aqui O bichinho Vai morrer de sede Eu passei por ele É no outro lado Se não me engano Né Tem aqui o fazendeiro Legal né Cara Mas onde tá a água É lá do lado Lá galera Ó Pra cá Então né Caraca O bicho vai morrer De sede O pior é que eu não sei Onde fica a água Não mostra na tela Aqui Esse eu tô Ah mano Passou por mim Aonde E eu tô clicando Na tela Sem querer Que doideira Mano Mano Esse aplicativo Cara Ele é Floda Ele tem essa parada De captura de tela E eu não quero isso E fica justamente Onde eu não quero Vou tentar tirar ele aqui Bom É galera Passei aqui da água Ali Eu vou morrer Eu vou morrer Cheguei Cheguei pra arrasar O bichinho tá morrendo De sede Vai secar o reservatório Do nordeste Do caminhão pipa Mano O jogo Muito bom Cara Porque te prende Te prende no jogo Você tem que prestar atenção Se ele tá com fome Se ele vai ser caçado É literalmente Um straker Acredito que seja assim Que se fala Esse jogo né O inglês Se não me engano O A vira E Aí vira Stray Então pra mim é Stray Ninguém vai falar Stray não Fica feio demais É Stray né Fica um E O I fica I né Fire É inglês Pra vocês É galera Agora falta só moeda Moeda eu vi em algum lugar Aqui em cima Desse bagulho Quer ver Olha lá Ali em cima Ali ó E tem que tomar cuidado Com o guaxininho Que o guaxininho tá querendo Me arrebentar Cara Como é que eu vou chegar Lá em cima Tem como chegar lá Cara Olha só Que legal A gente pegou o que Ah tinha moeda ali Cara Parabéns Você encontrou Você encontrou sua primeira Ah é a bola Que eu encontrei De várias cores De floresta Você encontrou 30 bolas Você ganha 600 moedas E ganha uma Completa uma Uma missão Eu acho que é uma missão Cara É um secret né Vistinha beber bastante água Mas tá faltando uma moeda Eu vi essa moeda Em algum lugar Só que eu não lembro Onde está essa moeda Pessoal Eu espero terminar Antes de acabar o vídeo Cara E tá ali em cima Mas como é que eu vou chegar Ali em cima Cara Tem como chegar Aqui em cima Se o gato For um gato Daqueles né Será que tem como Deixa eu dar um tapa Aqui nesse bagulho Pra ver se eu consigo Eu acho que eu vou perder Tempo aqui Vou perder meu tempo É galera Vamos tentar encontrar Em outro lugar Essa tal moeda Eu vou me alimentar De ovos aqui E lá vem o bicho O bicho vai me pegar E lá vem ele Só que o gato é esperto Né galera Ih caraca Ele não é tão esperto assim Cara Eu não sabia que gostei Nem pulava não Eu achei que ele ia ficar De boa ali na dele Mas ele veio com tudo Tem um coelho ali E você vê que tem Muitos inimigos Cara Muitos inimigos Viu Eu não vou batalhar agora Tô aqui na chama Ali em cima Será que tem como chegar ali? Aqui deve ter como Não é possível Tá aqui em cima Ele já tá aqui em cima Como é que chega Ali em cima Cara Tá vendo galera A moeda tá tudo ali em cima Só que eu não sei Como chegar ali Deixa eu ver se tem Alguma moeda aqui dentro Olha lá em cima Olha lá Ali deve ter como né Deixa eu tentar matar Esse rato aqui galera Ele correu Caraca Um rato medroso Ainda bem que ele é medroso Se fosse um rato Aqui É ovo O rato tá me pegando aqui Mano O rato veio pro fight E vai morrer E vai virar comida Mano Eu acho que tem mais um rato Me matando aqui Não vi Olha a minha vida Coitado do gato Ficou ferido Caraca Que covardia E agora Será que ele tá me perseguindo? Mano Que rato covarde Que rato é esse? É uma ratazana Só pode Porque o cara O rato Me arrebentou Tem uma aranha ali E se tu ser picada Por uma aranha Acabou Será que o dono Desse gato Ele ajuda ele? Cara Não sei né Vai que tem a realismo Nisso Mano Tem moeda aqui né Ah não É pá Será que ele cuida? Cara Eu acho que ele cuida Do gato Mano Mano Tem uma moeda ali na frente Vamos acabar com essa missão logo Que eu fiquei esperando Espirneada por começar de moeda Aí Completamos então Eu acho né Na verdade Falta uma E aonde vamos encontrar Essa moeda Cara Mano O gato quase morreu Vamos pegar água aqui Mano O jogo tá contagiante Cara Contagiante E já vamos encerrar o vídeo Galera Infelizmente Não temos muito tempo Pra gravar Cara Cara Que história Que história linda Mano Esse jogo aqui Envolvente Porque Ele tem que sobreviver Cara Que nem no jogo Destruir mesmo Olha lá Onde tem moeda Mas como é que eu gostei Olha lá Ele tem um jeito aqui De pular Nessa bagaça Aqui Quer ver Vamos pular aqui E pegar a moeda Boa Passamos a quest E encerramos então Nosso vídeo Galera Era só isso Que a gente queria mesmo Terminar essa quest E vai ter mais quests Pra vocês né Próximo vídeo Então a gente vai Satisfazer Um hambúrguer Vocês estão vendo ali Tem como colocar de frente Pro gato Caraca Que da hora Não vi a cara Do nosso amigo Nosso gato Yellow E é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Ele tem que dormir Olha lá Que da hora Ele dorme aqui mesmo Olha mano Ele dorme Mano Que gracinha Que jogo fofo Mas é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Encerramos com Chave de olho Com o gato dormindo Deixe seu like Se você gostou Dessa ideia De Stray Aqui né Para PC Para celular fraco Para celular mobile Para celular mobile É mole? Não Para celular Para mobile Isso mesmo Stray Para mobile Se vocês quiserem jogar Vou deixar o link Na descrição É o Cat Simulator Pra quem não sabe o nome E é isso galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Então até o próximo Conteúdo aqui Do nosso canal Se inscreva Para que a gente Venha assim Incentivado A trazer mais conteúdos Mais games Aqui no nosso canal Como esse Uma vez viralizando Uma vez dando audiência Vamos trazer mais Para vocês Porque eu particularmente Curti demais De trazer Esse game Aqui no nosso canal Pessoal Tchau 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 Tchau